Olá para você que nos assiste, a partir de agora começa mais um programa Vida Consciência, esse nosso projeto aqui da instituição e veiculado pela TV Univatas, também nas redes sociais da universidade, para realmente estar mostrando o que é produzido, os nossos projetos de pesquisa aqui da casa, nossos programas de pós-graduação, inclusive em projetos que têm cooperações internacionais, como é o caso de hoje. Nesse nosso sétimo episódio do Vida Consciência, dessa segunda temporada, a gente vai conversar sobre o mais antigo exemplar anatomicamente preservado de sica e a descrição de uma nova espécie de vegetal fossilizada. Aliás, é uma frase grande para um título, como vocês conseguem perceber aqui, mas quem vai trazer todos os esclarecimentos vai contar mais sobre essa pesquisa, que inclusive teve uma divulgação internacional através de um dos grandes veículos de comunicação do mundo, né, e outras também divulgações, mas quem vai contar mais sobre isso vai ser o professor André Jasper, que eu já convido a fazer parte aqui do nosso programa, a gente já tá enxergando ele, tá ali no... Oi, Max, oi, pessoal. Tudo bom, né? Tudo certo? Na sua casa, nesse momento a gente tá virtualizado aqui, mas vai bater um papo, inclusive daqui a pouco eu vou chamar o Rafael Spikerman, que faz parte desse projeto, e essa descoberta que esses caras aí fizeram e ganharam uma grande divulgação, até porque é uma pesquisa que merece realmente todo esse espaço. Professor André Jasper, vinculado ao PPGAD, nosso programa em Ambiente e Desenvolvimento, e também ao curso de Biologia aqui da instituição. Professor André, explica pra nós, por favor, como é que se dá o início dessa pesquisa, desse projeto, até porque como eu comentei, tu deve ter visto aqui na abertura do programa, é uma frase enorme pra um título, né? Conta pra nós, por favor, como é que se dá esse mais antigo exemplar anatomicamente preservado de zika e a descrição de uma nova espécie vegetal fossilizada, por favor? Pois é, mas depois o Rafael vai poder explicar melhor o título original do artigo, que é bem interessante também, que mostra, fala um pouquinho, ou demonstra um pouquinho a história desse fóssil, mas pra contextualizar e pra vocês compreenderem, né, em que esfera da instituição isso vem sendo desenvolvido, nós temos o curso Ciências Biológicas, temos o Programa de Pós-Moderação em Ciência Ambiente e Desenvolvimento, que tá vinculado a Ciências Ambientais, né, na CAPES, e nós temos projetos de pesquisa sendo desenvolvidos, né, e o local, né, que nós desenvolvemos especificamente as pesquisas aqui na instituição é o Laboratório de Paleobotânica e Evolução de Biomas, né, que tá inserido no Museu de Ciências. Então, esse laboratório, né, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação, o curso de graduação e também outras instituições no Brasil e no exterior, a gente vem trabalhando com fósseis já desde lá de 1995, 96, aqui na instituição, e a gente tá cada vez avançando um pouquinho mais na compreensão das características de um período específico, né, de um momento específico da história do planeta e que foi muito importante pra compreensão e vai ser muito importante pra compreensão das condições ambientais que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar no futuro, que é o Paleozoico Superior, né, tem um monte de palavras difíceis, né, mas isso, em termos de tempo, gira aí em torno dos 290 milhões de anos atrás, que é um intervalo bem importante justamente porque foi quando se acumularam carvões minerais aqui no Gondona, né, na região do Hemisfério Sul, praticamente, e hoje a gente explora esse recurso pra produção de energia, né, e é um combustível fóssil isso. E aí, olha o meu gato passando aqui, é o Bergamota, ele tem de aparecer, tem de aparecer em todas as transmissões. O Bergamota tá querendo o patrocínio daquela empresa de ração de gato, sabe, eles adoram. E aí, vocês adoram, vocês podem aproveitar, podem aproveitar. Ele vai aceitar. Manda um abraço pro Bergamota, inclusive a gente tá gravando, o Fernando Schmitz, nosso colega tá fazendo aqui o corte das câmeras, ele não aparece no momento do programa, mas tá fazendo toda a parte operacional, quando a gente foi começar a gravação aqui, o professor André ainda comentou, ah, tô aqui e tal, com o Bergamota, e daí o Fernando ainda comentou, né, baca, o Bergamota é bom, ele, não, o Bergamota é meu gato. Mas enfim, tá aparecendo então agora aí o Bergamota. Por favor, professor André, continua. Isso, é que ele tem os seus direitos, né, Marcos? Ele tem 17 anos, então ele pode aparecer. Mas, então, nesse sentido, a gente vem trabalhando já há bastante tempo com esse, com essa área, e o Rafael é um dos integrantes, né, do laboratório e que alçou voos maiores, né, como se diria, e ele foi o primeiro autor e o responsável pela organização de um artigo que teve um impacto não só no meio acadêmico, né, mas também na divulgação científica, né, que depois a gente pode dar mais detalhes e tal, mas, como diz a música do Jorge, do Jorge Ben-Jorn, né, deu no New York Times essa notícia, e pra nós foi muito surpreendente, muito legal, assim, a divulgação. Essa pesquisa, então, foi divulgada no New York Times. Vamos botar o Rafael, o Rafael Spikerman, conosco, no momento do nosso programa, Fernando, aí tá ele surgindo. Aliás, o cara tá surgindo num momento diferente do nosso. Aí, Rafa, ele tá, a gente tá gravando esse programa de manhã aqui, mas o fuso horário do Rafael é diferente. Pena que a gente só tem 15 minutos com esse programa, que daria umas duas horas a gente bater papo, tem participação especial do Bergamota, tu viu, né, Rafa? Mas o Rafael, ele, então, tá nessa cooperação internacional, nessa grande pesquisa que tem uma divulgação, uma ampla divulgação, aparece lá no nosso New York Times, entre outros grandes veículos de comunicação que acabam divulgando essa pesquisa da galera aí, do André, do Rafael e de outros colaboradores. Mas seja bem-vindo, Rafael, que bacana aí. Eu disse a questão do horário porque ele tá lá na Alemanha nesse momento, né? Que bom que tu aceitou participar dessa gravação, Rafael. Seja bem-vindo ao Vida Consciência. Olá, Marcos. Olá, André. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. E, é, realmente, agora são três horas e vinte e quatro minutos aqui da tarde. É, já estamos numa boa diferença de horário. Rafa, explica pra nós aí, pessoal que tá nos assistindo, através da TVNVATS, das redes sociais da instituição, como é que se dá, então, justamente essa pesquisa, inclusive, esse nosso título, né, mais antigo exemplar, anatomicamente preservado de sica e a descrição de uma nova espécie de vegetal fossilizado. Sim. Claro. Então, Marcos, esse material, ele faz, como o André colocou, ele faz parte da minha tese de doutoramento, que não é focada em sicas, mas sim em licófitas. E esse exemplar, ele foi descoberto nos anos 70 e, primeiramente, interpretado como uma licófita. E, por isso, como eu estou estudando essas plantas na minha tese, eu acabei investigando esse material, né, imaginando que fosse uma licófita. E, depois de analisar os detalhes anatômicos dessa planta, né, nós conseguimos ver que não se trata de uma licófita e, sim, de uma sica. Então, é o exemplar anatomicamente preservado, mais antigo, já reportado até o momento, desse grupo de plantas, e isso tem um impacto muito importante para a evolução desse grupo. Porque, o que acontece? Antes disso, registro desse grupo de plantas durante o Permiano, eram apenas conhecidos na China, alguns restos de folha e umas pequenas, uns fragmentos de estrutura reprodutiva, mas o que nós achamos, então, no Gondwana e no Brasil, é um fragmento muito bem preservado de uma parte do caule dessa planta, mostrando todos os detalhes anatômicos que são praticamente idênticos aos que a gente pode encontrar hoje em dia se analisar uma sica que vive. Nesse processo, Rafael, vocês fazem, obviamente, uma pesquisa que não é da noite para o dia, tem um tempo de envolvimento, você está fazendo a tua tese de doutorado aí na Alemanha, você inicia seus estudos na instituição Univates, lá na... Tu me comentou até o ano, agora me falha a memória, mas em biologia... Que ano foi, Rafa? 2013. 2013. De lá para cá, daqui a pouco tu vai contar essa história, que tu pula uma etapa, é legal a gente conversar sobre isso, mas nesse processo todo de pesquisa, nesse teu envolvimento que tu tem, para chegar nesse nível de conseguir fazer essa descoberta, ter essa publicação científica, essa divulgação ampla dos meios de comunicação, tem várias pessoas envolvidas, e eu queria que tu explicasse também essa relação que tem entre Brasil e Alemanha, e essa cooperação entre vários pesquisadores. Claro. Com certeza não é algo do dia para a noite, né? São bons anos de estudo, de botânica básica, enfim, compreender o processo de evolução de plantas, geologia, enfim. A paleontologia é uma área que abrange várias áreas, né? E, como tu colocou, eu iniciei em 2013 a minha graduação na Universidade do Vale do Itacoari, e desde o início da minha graduação, né, eu atuei como bolsista de iniciação científica, sob a orientação do professor André, no laboratório de paleobotânica da Univates. Então, ao longo desse tempo, enfim, eu fui estudando plantas fósseis, e também participando das cooperações internacionais, né, conhecendo pesquisadores internacionais, que fazem parte desse projeto, então, grande e internacional, que nós temos, então, que eu, o André, o Dieter Pulo, que é o meu atual orientador aqui no Sankenberg, fazem parte. E, ao final, eu acabei me graduando em 2013, na Univates em Ciências Biológicas, licenciatura, e... Acho que foi depois, 2018. 2018, desculpa. Eu vou cortar isso depois. Não, isso aqui, quem sabe fazer ao vivo, mano, só seguir. Entrou em 2013 e saiu em 2018, né? Isso, acabei me formando em 2018, e subeti um projeto para uma cooperação internacional, então, de doutorado, né, aqui na Alemanha, que é financiado pela CAPES brasileira. E acabei sendo aprovado nesse processo, e, no meu doutorado, eu continuei a pesquisar, então, as plantas que eu já pesquisava durante a graduação, óbvio, com muito maior aprofundamento, enfim. E, no meio desse processo todo, surgiu esse espécime, né, que acabou sendo, então, o mais antigo exemplar de sica que a gente conhece até o momento. Que legal, né? Ah, totalmente preservado. André, posso... Claro. Não, é... Porque eu queria... Porque o título original do trabalho não é... Ele é um pouquinho longo também, mas ele faz uma... O Rafael foi muito, assim, inteligente na hora de também fazer o título, né, do artigo original, porque ele começa dizendo que não é uma helicóptero. É uma... É uma... É uma... Uma sica. E isso também é uma... É uma forma diferente de mandar artigos para jornais periódicos científicos, né, mas ele já chama a atenção logo que não é uma helicóptero. É isso que a gente estava trabalhando já há tanto tempo e achava que era um helicóptero. Mas isso é a ciência, né? A ciência é assim. A gente começa pensando que é uma coisa... Muitas vezes tem uma... Uma primeira impressão. E esse material, como diz o Rafael, foi coletado na década de 70, aí passou por vários lugares e acabou... Chegando às mãos, especificamente, do Rafael. E... Imagina... Ah, a gente está olhando o material. Qual é a expressão que ele... Não é uma helicóptero. Isso a gente... Isso foi para o título, né? Do trabalho, que é uma coisa bem... E já chama a atenção logo de arrancada no título. Perfeito. Eu tenho duas perguntas ainda e a gente já está estourando o tempo. Mas antes de eu perguntar para o Rafa para a gente concluir o programa sobre a questão da graduação para o doutorado, como assim? Daqui a pouco o Rafa vai explicar. André, sobre essa questão que a gente está falando da pesquisa e tu comentava no início do programa de toda a função que está o entorno das pesquisas que tu desenvolve aqui na instituição, o quanto olhar para o passado, né? Eu tive aula há um tempo atrás com o André. O quanto olhar para o passado vai nos trazer as características do presente, vai fazer também a gente ter percepções, perspectivas de um futuro, né? Os impactos do nosso ambiente, olhando o que aconteceu no passado. Como é que tu vê também essa questão específica hoje da pesquisa que vocês desenvolveram nesse auxílio para a comunidade? O quanto também essas pesquisas podem ajudar nós, né? Cidadãos, comunidade em geral, a ter percepções do futuro, de como cuidar do ambiente e tudo mais. Pois é. Isso é, assim, é uma forma da gente também prestar contas à sociedade e tal, né? Porque o simples fato de fazer ciência já é uma grande contribuição. Mas, nesse caso específico, e aí as pessoas podem estar se perguntando, tá, mas o que a gente quer saber de 280 milhões de anos atrás? Não tem mais o que fazer. Mas, esse período de tempo em específico, como eu disse, que é o Paleozoico Superior, ele foi o único momento em que o sistema Terra experimentou um grande pulso de aquecimento global. Na verdade, foi uma passagem de Ice House para Green House. Ou seja, no começo desse intervalo, havia gelo aqui no Rio Grande do Sul, capas de gelo, assim como há hoje na Antártica. E, no final do Paleozoico, que é no Premiano, esse gelo tinha desaparecido totalmente. Que é o que as previsões mais drásticas estabelecem para as mudanças climáticas. Então, compreender o que aconteceu com a biodiversidade, com o planeta, e o que causou esse processo de aquecimento tão intenso, isso é fundamental para que a gente também entenda o que está acontecendo conosco agora e o que vai acontecer caso o processo de mudança climática, caso ele está acontecendo, mas o que nós vamos enfrentar em termos de biodiversidade e também da espécie humana. Infelizmente, ao final desse processo, houve a maior extinção em massa da biota continental que já se viu ou já se registrou no planeta. então as perspectivas até agora não são muito boas, porque a gente está descobrindo essa cica ou está descobrindo outras espécies, mas infelizmente elas desaparecem por causa do colapso ambiental. Então, a gente tem que aprender muito, é uma lição importante a ser aprendida pela comunidade global neste momento. Perfeito. Para a gente encerrar, Rafael, explica rapidamente por favor e depois, claro, quem tiver mais curiosidade e quiser entender, basta falar aqui com o pessoal da Arvados, coordenação do curso de biologia, por exemplo, para entender um pouco mais, quiser mais informações, mas rapidamente, tu pula da graduação para o doutorado, né? E aí tu vai morar na Alemanha e tal, como é que se dá esse processo? O mestrado tu acabou não fazendo, como isso? Isso, pois é, então, no fim das contas é possível que eu vou ser um doutor sem, não mestre, sem mestrado, né? Eu, o curso de graduação da Univates em biologia, ele tem quatro anos e meio, se eu não me engano, certo, André? Isso, isso. Isso, e a carga horária e as disciplinas dele, aqui na Alemanha, elas são praticamente equivalentes ao curso de graduação, mais o um ano de mestrado que eles costumam fazer por aqui. Então, o meu processo foi o seguinte, no final da minha graduação acabei aplicando para o doutorado direto aqui na Alemanha, e o meu projeto acabou sendo selecionado, e iniciei os estudos aqui. Então, no momento eu estou vinculado à Universidade de Tübingen, mais ao sul, sudeste da Alemanha, e também eu sou pesquisador visitante no St. Quebec, um instituto de pesquisa aqui em Frankfurt, que é onde eu desenvolvo a minha pesquisa de fato, as partes metodológicas. Perfeito. Então, até para quem está nos assistindo agora, e posso achar até talvez estranho, diferente, né? Bom, Rafael, terminou a graduação, o André já disse também, né, André? Na verdade, não é todo momento que isso acontece, tem todo um desenvolvimento do estudante, tem toda uma questão de produção de materiais que ele vai desenvolver ao longo da graduação, mas aí a gente tem um caso como o Rafael dentro da biologia aqui da instituição, que acaba conseguindo pular essa etapa do mestrado e consegue direto para um doutorado, que é muito bacana também, é legal para a gente conseguir explicar isso, né, André? Dizer que existem algumas outras possibilidades que às vezes a gente não conhece, né? É, viu, Marcos, só para reforçar também, tem a qualidade do curso, né, que corresponde ao diploma na Alemanha, ao diploma na Alemanha, que é já a formação como mestrado, e também como o Rafael disse, né, quando ele ingressou no curso, ele já entrou em contato, no caso foi comigo, mas com o nosso grupo de pesquisa, e começou a buscar coisas, foi bolsista de iniciação científica, abriu mão de muitas coisas, eu sei, que às vezes a gente fica pensando, ah, será que eu vou abrir mão de alguma coisa para me dedicar a essa questão da pesquisa? Sim, no início, às vezes é necessário, né, e viveu com uma bolsa de iniciação científica por esses cinco anos e conseguiu produzir artigos e produzir conhecimento suficiente para ele na Alemanha ser aceito diretamente no doutorado, então não é que ele, como ele diz, ah, vou ser sem mestrado, não, ele já vai, já foi direto para o título mais alto, que é o de doutorado, e quem sabe ele volte aí para fazer um pós-doutorado conosco e volte para contribuir conosco nas pesquisas que a gente está desenvolvendo também aqui. Professor André, Rafael, muito obrigado pela participação no Vida Consciência, a gente extrapolou todos os tempos possíveis, mas eu acho que foi bacana, foi muito legal esse bate-papo, até porque são três barbudos aqui, né, os clientes, fiquei com vergonha da minha barba aqui perto desses dois homens que estão conosco, mas André, valeu, cara, brigadão, abraço e Rafa, valeu, boa sorte aí, e que venham outras publicações e a gente vai estar divulgando por aqui também, tá? Valeu, valeu, Marcos. Obrigado, Marcos. Agradeço a todo mundo aí. Marcos. Marcos. Legenda Adriana Zanotto